Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Punto Bom galera, vamos todos aqui com o nosso GTA Se você não deixou seu joinha ainda, já deixa aí E vambora né Chris É Eu comprei as minas aqui, agora eu tô pronto Tá pronto é? Eu tô pronto Cheio de mina aqui Tô com as mina Comprei a máxima de munição, também comprei Hoje eu não esqueci, tava aqui já Qual era o carro? Osíris Pronto, ele escolheu o XF Eu fui no que tava padrão lá Nem sei, eu só pensei em pegar a mina Até esqueci que carro que era Tá falando que o treco é de Osíris só Vamos ver Tá tomando de Osíris, todo mundo obedeceu Peguei o turbo Estão me rodando Não vão rodar não, tô em primeiro Pô, quem coloca essa barraca no meio da pista, velho? Ó a barraqueira Ó É a farmácia da barraca Por que que esse povo vende de barraca no meio da rua, velho? Perdeira essa porra? É sim Vai É o que, cara? Meu Deus do céu Tá uma loucura isso aqui Olha, começou Olha o crimão do Chris subindo ali Olha isso, meu Deus O Chris tava lá no salário Olha, que atoa O que que foi? Me matou Morreu E faleceu E faleceu Já acabou suas bombas, Chris? Acabou um dado? Olha isso, velho Meu Deus Bomba Eu vou jogar bomba Ai, que que é isso? Se isso aqui fosse mal Nossa, mano Que é uma barraca mó pequenininha aqui Meu Deus Se jogarem bomba ali Se isso aqui fosse pra ver que matava Mas eu já tinha ganhado Ok Qualse bomba você tem, Chris? Olha a bombinha Tira essa bomba daqui Ai, não deu certo pra minha subida Rasparam o contorno da esquerda Raspei, mas não deu certo não, mano Bom, tira essa bomba da mão, cara Ah, olha aí Olha aí Agora, agora parece que deu certo Nossa senhora, velho É doido? Nossa, velho Ok, tô indo Melhor a ride até hoje Meu Deus Que foda Deixei o capô pra ficar mais leve lá atrás Caraca, meu Deus do céu Que porra é essa? É automático, é? Pô, pô Eu fiz um negócio e não peguei, velho Deixaram uma bomba lá Me explodiu, velho Ah Não pegou? Não No final, é Eu achei que era só que a gente ia acelerando Aí Ah, fodeu tudo Agora tem uns Arrombada aqui Explodindo todo mundo Aqui na entrada desse buraco Joguei o cara pra fora da ponte Ah, eu explodio na bomba Você já fez? Já? Faz tempo? Pô, cara Ah, olha aí Já fiz um negócio tudo errado aqui Caraca Eu tô em quinto, hein Que pariu Fica pra trás desse negócio Só se fode, velho Todo mundo Começa a explodir um ao outro Ok, tá indo Nossa senhora Eu acho que eu tô explodindo Não, não é minha senhora pra as bombas Pô, como assim? Não foi automático Não O que aconteceu? É automático, já É só rapaz Parando da esquerda Ah O problema é que tem um monte de gente Que tá parando no meio Colocando bomba Mas é só raspar da esquerda, gente Olha aí Aparece gente no meio Mas é só raspar da esquerda Sim, se fosse eu sozinho, né Era só raspar mesmo É só raspar da esquerda Mas olha aí Tem que aparecer um cifre da mãe Ah, tô chegando aqui, já De novo, hein Vou jogar bomba aqui Cadê? Eu tenho um lugar assim Cheguei Vamos lá Colocar as bombinhas Não sei nem onde tô colocando nada Como eu tô Tô fazendo o treco todo errado aqui Mas eu tô Caraca, o Jean Botou a bomba ali Olha, velho Fudiu todos os carros Caraca, eu fiz Colocando bomba no treco inteiro Quem faz mais? Tem um carro preto Bem na rampa Você conseguiu fazer? Sim Eu fiz o negócio Sabe como, Cris? Coloquei a mãozinha pra fora Fiquei apertando o W Pra acelerar E fui colocando as minhas De proximidade No meio da espiral Pois é, nem você vai fazer Tanto carro que tem que andar Engarrafado Coloquei todas Que eu podia colocar Cagou a corrida, olha Quero ver agora Passar o que Nesse trem Vamos ver se vai Pra ir a pé nessa porra Ah, não Liberou Liberou o caminho Desengarrafou, hein O Jean me ajudou Pra falar a verdade Eu engarrafei todo mundo aí Nossa, consegui cair em pé Depois do bagulho ainda Vixe, mano Nossa senhora Já fez? Já, pô Caraca, que posição que você tá? Terceiro Olha Automático Automático Eu sou bom os automáticos Pô, automático é da hora, velho O foda que é difícil De achar essas coisas automáticas, velho Pô, automática é melhor que tem, velho Olha só Atenção Chegada Falou, Jean Não, terminou, velho Aí, assim eu fui um feliz Ai, puta que pariu Essas minhas proximidades Minhas caminhas Ok Ok, tô chegando lá de novo Chegando lá de novo Agora, vamos observando Seu carro é vermelho, né? Isso Vermelho de tudo Ó, sai daqui, gente Sai daqui Vai, vai Pode ir Raspou Foi Olha lá, ó Ó Que bonito Feito direitinho, ó O quê? Tá certo? Só tô acelerando Não fiz nada Nossa, aqui você passou por cima do contêiner Tudo é Ah Sim, eu passei em cima do contêiner mesmo Caiu, né? Mas por sorte eu consegui voltar pro negócio Não sei como Mas não deu certo, não Não deu certo, né? Tem que raspar bem no comecinho do contêiner da esquerda Sim, tem que entrar com velocidade também Como eu parei lá pra esperar que os Lerdo ir Olha Quer ver que não vai dar? Porque eu bati naquê, cara Vai que dá, vai que dá Aqui é tua Deu Passou reto, hein? Passei nada Perfeito, ó Passei nada Ganhei uma posição Ó Eu tô na posição de corte Consegui sair da posição de NC Tem que alcançar aquele cara lá Que vai tomar NC, hein? Vai, cara Sai daí Vai dar tempo Vai dar tempo Não, NC eu não tomo não Eu sou A hora que eu terminar Que vai começar a contar o NC Ih, ficou o checkpoint pra trás, já Aham É aí, ó É retardatário Que, cara Continua indo, ó Tchau 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 Tchau